É um prazer estar aqui com vocês hoje, é um prazer vir de novo para Belo Horizonte, conheço a cidade, gosto muito daqui, quero agradecer imensamente ao professor Fabrício Polido, quem conheci pessoalmente na Conferência de Direito Internacional Privado no Rio de Janeiro, ainda nesse ano, agradecer o Lucas que foi que fez o contato depois, posteriormente, e viabilizou a minha vinda para cá. Conforme a Luísa falou, esse tema para mim é muito caro, não só pela questão da atuação do Ministério Público Federal e junto à cooperação internacional também, que nós temos muitos procedimentos sobre isso, mas porque é o meu tema de doutorado, a minha tese, ela envolve a internet e jurisdição, principalmente em face de todas as situações e problemas que nós vivenciamos no Ministério Público Federal, de todos os nossos casos, começando pelo combate à pedofilia. Eu fiz, acho que durante uns oito anos da minha atuação no Ministério Público Federal, fiz parte do grupo de combate à pedofilia no estado de São Paulo, e onde surgiram os primeiros questionamentos, porque era, ainda da época do Orkut, era uma imensidão de transmissões, de dados eletrônicos com pornografia infantil. E o primeiro, nossa primeira familiaridade com a matéria foi a aplicação, logicamente, da notificação das empresas para que entregassem esses dados, para que entregassem, porque sem a prova da materialidade, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma foto, mas nós não sabíamos de onde vinha e quem era, quem tinha o domínio sobre aquela foto, e isso estava, logicamente, na posse da companhia. Então, notificamos a companhia que dizia, por sua vez, como todos conhecem, todos sabem, que foi o primeiro caso da Google, dizia que estava vinculada aos Estados Unidos, está submetida à legislação americana, ela estava proibida, não só proibida, como impossibilitada de fornecer os dados. Então, ela aplicava a nacionalidade, nacionalidade, o vínculo da nacionalidade da pessoa jurídica pelo território dos Estados Unidos. Vínculo que a gente conhece há muito tempo, a questão da nacionalidade, desde o caso Barcelona Attraction, que nós tivemos há muitos anos, que foi, aliás, que no cenário internacional foi tido há muitos anos, em que se falava da proteção diplomática e se estabeleceu o que seria o domicílio, o que seria a nacionalidade da pessoa jurídica. Então, depois de muitas reuniões e discussões, e com discussão judicial, inclusive, hoje se conseguiu, o Orkut, a transmissão dos dados já foi superada, e realmente se submeteram à jurisdição brasileira. Quando a gente fala de dados, de fatos transnacionais, eu, apesar de eu estar na atuação criminal, a gente tenta voltar esse assunto para o direito internacional privado, que é onde é a seara dele. Se a gente tentar, ninguém, acho que minha pretensão aqui não é encontrar uma solução, estamos todos nós discutindo, estamos todos nós em projetos de pesquisa, para tentar ver qual é a mais viável para a jurisdição brasileira, para o cenário brasileiro e o cenário mundial. Mas sempre esquecendo que não adianta a gente tentar uma solução local quando o problema é mundial. E todos aqui já estão afirmando, nós já sabemos bem que a internet é, obviamente, uma questão global. Então, trazendo o fato transnacional um pouquinho para dentro do direito internacional privado, nós sabemos que é todo evento que possui vínculos de contato com mais de ordenamento jurídico, são os elementos de estranidade, que nós chamamos do direito internacional privado. e os fluxos de bens, de pessoas, e aí nós incluímos os fluxos de dados eletrônicos e a sentença. E por isso a União Europeia passa a ser um cenário bem interessante, pelo menos para um direito comparado, para qualquer tipo de pesquisa. Porque lá a cooperação foi o viés escolhido. A autoridade de proteção de dados, a cooperação, transmissão entre esses dados de forma célebre, foi o caminho escolhido. Se esse também deve ser aplicado aqui no Brasil, a gente precisa ver, porque o cenário lá é completamente diferente. Dentro dos segmentos da matéria, ainda tentando trabalhar com o direito, na seara do direito internacional privado, e saindo um pouco do direito penal, e do direito processual penal, nós temos os três segmentos da matéria. Todos nós aqui somos estudiosos do direito internacional privado, os três segmentos da matéria. Para tentar uma sistematização, porque eu acho que a linha de pesquisa, ela segue aí também. A escolha da jurisdição, a escolha do ordenamento aplicável, e o reconhecimento de decisões estrangeiras. Se nós colocarmos esses três segmentos da matéria dentro dos dados eletrônicos, dentro da transferência de dados, com relação à internet, nós vamos ter aquilo que o professor Gustavo falou, um emaranhado. Porque ele passa a ser praticamente um manual de direito internacional privado nesse assunto. Porque nós temos jurisdição, a Google, por exemplo, dizendo que está submetida à jurisdição americana, o caso também do Microsoft versus Ireland, também teve essa discussão sobre jurisdição. Nós temos uma discussão sobre ordenamento jurídico aplicável, uma vez que, aí para dentro do direito penal, por exemplo, a jurisdição brasileira diz que é sua jurisdição, porque o fato criminoso cometido no território nacional pelo artigo 5º é da jurisdição brasileira. A lei aplicável pelo artigo 5º do Código Penal também é a lei penal brasileira. Então, ordenamento jurídico brasileiro, além do marco civil, é o aplicável. Jurisdição brasileira e ordenamento jurídico brasileiro. Por outro lado, onde nós temos a situação do reconhecimento de sentenças estrangeiras? Aí é o modelo de direito comparado da União Europeia, que adota a cooperação jurídica internacional. Fluxo de bens, de pessoas, de dados e de sentenças. A cooperação jurídica internacional ficaria aí, então. E aí, se percebe, o professor Gustavo disse que uma das linhas de pesquisa, na exposição dele foi justamente essa, essa da jurisdição, da justaposição de jurisdição, da jurisdição horizontal. De fato, acho que, eu concordo, também está na minha linha de pesquisa, mais ou menos isso. E até eu acho que uma forma de direito comparado é os próprios Estados Unidos. São os próprios Estados Unidos, porque eles têm uma justaposição de jurisdição interna lá, muito grande. O que nós temos entre países, eles têm entre Estados. Legislações diversas. E é muito curioso, porque há pouco eu estive lá, num programa de treinamento, e nós ficávamos assim, nós perguntávamos, ok, mas esse crime é federal, e pode ser executado pelo Estado. É o que primeiro trabalha com o fato? Seria um caso de prevenção? Então, a ser aplicado? Não, é um trabalho de coordenação mesmo, de equipes conjuntas, de investigação. É um trabalho mais de coordenação e de cooperação. Então, existe muito essa justaposição, essa sobreposição de jurisdição nos Estados Unidos. E aí é um tema interessante para o direito comparado para quem está realizando a pesquisa na internet. E eu trouxe, então, os casos mais paradigmáticos com relação à internet e à transmissão de dados. E a obrigatoriedade da companhia entregar ou não os dados para a jurisdição brasileira. Já falei do caso da Orkut, do Google, que teve, vamos dizer assim, para quem está interessado em obter os dados aqui no Brasil da forma mais séria possível, como que era o caso do autor, era o Ministério Público Federal, que foi um caso de êxito, de sucesso, de conquista. Mas a gente percebe que ainda hoje, 2016, 2017, nós temos várias decisões em sentidos muito, muito diferenciados dentro daqueles três segmentos. Então, por exemplo, começando pelo... esse caso aqui da Yahoo. O Ministério Público Federal em São Paulo, que foi a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, entrou com uma ação de interesse coletivo, pedindo a desobediência, que fosse reconhecida a desobediência, com o pagamento de multa da Yahoo, porque ela estava se opondo à entrega de dados. Neste caso, e como nos outros dois de cima, ali do recurso, também... não, neste daqui, neste aqui de baixo, foi reconhecido que a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse de agir. Por quê? Mas... por que se entendeu que não daria para, em tese, discutir essa questão? Ela teria que ser em cada caso concreto. Então, caberia ao juiz de cada caso, de cada desobediência, aplicar o direito brasileiro. Então, acabou se reconhecendo por via indireta à jurisdição brasileira. Um outro muito citado é o da Google, com o voto da ministra Laurita Vasco, em inquérito 784, em que ela diz que... ela fala do artigo 5º, que se tratava de um fato criminoso. Ela diz que a jurisdição brasileira, obviamente, pelo fato criminoso cometido no Brasil, era a competente, era a jurisdição que deveria ser fixada. O ordenamento brasileiro penal deveria também ser o aplicado e que não era caso de cooperação internacional, porque, pelo artigo 23, na época 88 do Código de Processo Civil, a companhia era obrigada, por ter uma filial ou sucursal aqui, era obrigada a entregar os dados. Então, não era caso de cooperação internacional. O primeiro e o segundo também reconheceram que não era caso de cooperação internacional. E a Rui Facebook extinta as ações por falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido. E aí eu coloco um trecho do voto do juiz convocado, neste último caso do Facebook, que, apesar de a ação ter sido extinta, ele acaba reconhecendo que é a jurisdição brasileira, que cabe ao magistrado verificar, não importa se o Facebook está dizendo que os dados estão em outro lugar, cabe ao juiz do caso aplicar as penalidades para a companhia que não atender a requisição judicial. Então, cabe aos juízes a toda evidência fazendo valer suas decisões e dar-os o duvido cumprimento. Trata-se, inclusive, de uma dedução solar que se extrai do próprio conceito de jurisdição, cujo esvaziamento seria incontestável diante de entendimento diverso. Em suma, me parece desnecessário daí a falta de interesse de agir para que não se diga absurdo que outro magistrado em ação diversa deva expressamente reconhecer em abstrato algo tão comezinho e evidente de per si. Então, foi reconhecida a jurisdição e o ordenamento jurídico brasileiro. Este aqui da IARU tem um outro detalhe interessante que foi o que o doutor Tiago, não sei se ele ainda se encontra, o doutor Tiago falou brevemente, falou assim na sua exposição que foi, afinal, onde os dados se encontram? A IARU nesses autos ela produziu uma prova dizendo que naquele específico caso os dados realmente se encontravam como se tratava de um e-mail ligado à IARU internacional, incorporation, ela não teria condições de atender ao pedido. Só que nessa ação ela foi-se um pouco mais além porque ela fez a prova de que não teria condições. ela disse que o dado não estava aqui, então ela fez, vamos dizer, uma perícia, dizendo que o dado aqui não se encontrava. Algo que nas outras ações foi ultrapassada essa questão porque não interessa que o dado não está aqui. E apesar da ação ter sido julgada sem mérito, sem julgamento de mérito, o juiz chegou a analisar isso e chegou a dizer que realmente ela não consegue atender porque o dado não está aqui. só que aí nós ficamos assim numa posição difícil porque não é que se não estabeleça uma confiança, é que onde está o dado é uma declaração unilateral e onde a escolha, a companhia vai escolher que coloque o dado. Então, ao final, a companhia pode acabar escolhendo a jurisdição do caso, o que também não é adequado. de outra ponta, a gente realmente, assim, o marco civil, ele realmente, ele, 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 sobre, ele, assim, ele deu uma força muito grande à territorialidade, né, ao passo que todos nós estamos já verificando que territorialidade, nacionalidade, nesse assunto, ele tem que ser superado, né. Eu trago com relação ao terceiro segmento, que a colega Amanda já também já expôs um pouco na Autoridade de Proteção de Dados, a evolução da União Europeia. Só que, e aí, para encerrar, porque acho que meus 15 minutos já estão chegando, eu vou tentar falar rapidamente. A União Europeia, ela passou todo por um processo de evolução, desde quando os pilares eram intergovernamentais e depois passaram a ser comunitários, a primeira evolução aconteceu em matéria cível e comercial. Quando se começou, então, a abolir o Execuator, né, o primeiro ponto foi abolir um procedimento específico de delivação, um procedimento específico de uma corte específica para fazer a transferência, aí, em sentido geral, não só de dados eletrônicos, mas para fazer a transferência de sentenças, né, aboliu-se, hoje, abolido o Execuator. Então, foi a evolução desde a convenção de Bruxelas, de 1968, quando ainda existia uma decisão, um procedimento de delivação, né, não se centrava no mérito, que foi estendido para a Convenção de Lugano, para os países da Noruega, Islândia e Suíça. Depois, tivemos o Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, de 1999, e o Reconhecimento de Multidecisões Judiciais. Maestri, de 1992, 1997, Extinção dos Três Pilares. Vou passar rapidamente, porque todos nós aqui somos estudiosos de Direito Internacional, então, acho que todos nós conhecemos isso. A primeira evolução foi com relação à cooperação jurídica cívica e comercial. A penal foi deixada ainda para o bloco intergovernamental, porque a soberania é muito forte nessa matéria. Aí é o núcleo central da União Europeia, reconhecimento mútuo e confiança mútua. Então, por isso que é possível falar, não existem fronteiras, por isso que é possível falar num espaço, por isso que é possível falar numa abolição da territorialidade lá, se deixar de lado a territorialidade, porque é um espaço comum e as transferências, os fluxos de sentença, obviamente, podem se dar de maneira mais ágil. A gente não tem isso aqui, nem no âmbito do Mercosul. Estamos tentando, tanto o DRCI quanto o Ministério Público Federal, têm tentado lutar muito para a gente conseguir estabelecer pelo menos um reconhecimento mútuo dentro do Mercosul, para que a gente consiga fazer as ordens de detenção criminais, as ordens de detenção, assim, prisão mesmo, de forma a abolir a extradição. Mas não é isso que temos. E a União Europeia já tem isso há muito tempo. E assim como já tem o mandado de detenção europeu, tem o mandado de obtenção de provas. E hoje tem a decisão de investigação europeia, que é uma evolução para justamente abrigar os dados eletrônicos. O que isso significa? Significa que você não precisa mais fazer nenhuma declaração de executoridade, você não tem mais execuado, a decisão que vale na Itália vale na França. É passado diretamente entre os juízes. Aqui não, porque nós precisamos de todas as autoridades para fazer passar as ordens e os ministérios. Aí, ainda um pouco sobre matéria cível e comercial, o estudo também vai para o Regulamento de Bruxelas e o Regulamento de Bruxelas Reformado, de 1215 e de 2012, onde, então, foi abolido o Ezequator. um pouco antes do Bruxelas Reformado, onde o Ezequator, os procedimentos onde o Ezequator também já não se aplicava. O conceito do que é dado, dado pessoal na convenção, a diretiva que a Amanda mencionou e hoje o que nós temos é com relação à decisão europeia de investigação, que é um pouco o que não é uma andagem de obtenção de provas na União Europeia, porque não se trata de provas já existentes, mas essa decisão de investigação europeia de investigação é justamente para aquilo que está em curso. Então, a decisão europeia de investigação permite interceptações telefônicas dentro da União Europeia de forma rápida e célere. Então, se quisermos falar de cooperação penal internacional, introduzimos a cooperação, digo, não penal, a cooperação de uma maneira geral dentro do segmento da internet, nós vamos ter que ver o direito comparado da União Europeia e ver se realmente funcionaria, porque nós estamos muito acostumados a importar institutos e que eles não se adequam ao Brasil, ou importa e faz adequação naquilo que nos parece conveniente. A gente tem que ver o centro, o núcleo da cooperação na União Europeia. Não existe fronteira, aqui existe, ainda estamos atrelados a isso. É um reconhecimento mútuo, de confiança mútua. Aqui não existe isso nem dentro do Mercosul nos países vizinhos. Tanto que, para os países terceiros, a União Europeia trata como a proteção adequada. Eu só permito que você transmita os dados se houver proteção adequada naquele país, que foi o que o Tiago trouxe também. E ao passo que na pesquisa da justaposição e da sobreposição de jurisdições, a gente tem os Estados Unidos talvez como país de direito comparado. Então, é fácil a gente falar de... E a autoridade de proteção de dados está um pouco ligada à cooperação internacional, mas ela também não precisa ficar. Eu acho que a privacidade, ela tem... Eu não tenho um estudo aprofundado sobre a autoridade de proteção de dados, como a Amanda expôs, mas me parece que é necessário no Brasil. Agora, não sei se para adotar, se ela vai ser adotada justamente para que se adote o modelo de cooperação. Aí eu já... Já não sei se é o adequado. Que existe uma necessidade de proteção da privacidade dos dados, é evidente que existe. Mas eu não sei se é o adequado à cooperação internacional. Hoje, o que nós temos e nas operações mais célebres, assim, mais divulgadas hoje que nós temos, já se discutiu isso. No âmbito da Lava Jato, houve uma discussão nesse sentido se havia necessidade de cooperação internacional ou não. E se definiu que... E pela segunda instância também se definiu que é território... Exatamente aquilo. Jurisdição brasileira, jurisdição para ordenamento jurídico brasileiro e não havia necessidade de cooperação internacional, principalmente porque os dados estariam aqui ou ainda que estivessem em outro local, o ordenamento jurídico brasileiro era aplicável pelo artigo 23, pelo artigo 5º e pelo marco civil da internet. Então, enfim, como eu comecei falando, não existe uma... Ainda não temos uma solução. Temos, talvez, aquelas que não seriam adequadas. Obrigada. Preciso concluir. Muito obrigada. Passo a palavra para o meu colega, professor Paulo. Bom dia a todos. Saúdo aos coordenadores do evento. Agradeço o convite. Grande honra, seja pelo tema, instigante, para a gente não der esse aí. Vou até pontuar aqui. A gente vai começar até tentar mensurar melhor esses dados envolvendo especificamente litígios que envolvem a internet. Isso aí a gente não faz. Conseguimos levantar alguns dados, mas não fazia um levantamento específico. E é enorme prazer. Sou mineiro, nasci em Belo Horizonte, minha vida acadêmica aqui, embora esteja fora há bastante tempo, há mais de 17 anos. Mas é um prazer retornar aqui. E já vou começar, o coronel está correndo ali, é realmente bem rápido. Tentar trazer aspectos bem pragmáticos aí. Dividir a minha apresentação em três pontos. Primeiro, apresentar a atuação do DRCI. Vocês vão perceber que é até mais ampla do que a maior parte das pessoas pensam. É bem ampla. Que abarca não só a cooperação jurídica internacional, mas tem uma atuação interna. Depois, eu vou falar, eu vou focar a minha apresentação na cooperação em matéria civil. E a razão disso é porque o nosso colega Isalino Jacometti, também do DRCI, vai focar na penal. Vou trazer números em sentido amplo e, ao final, vou trazer números específicos. A gente fez levantamento específico aqui para o seminário. Talvez não seja o mais adequado, mas creio que vai se aproximar bem da realidade. A gente vai até se surpreender com os números. e, para finalizar, fazer alguns casos concretos dos casos mais relevantes que nós tivemos. Boa parte. Tem um caso relevante que envolve essa questão da proteção e a transferência internacional de dados. Primeiro, em relação à atuação do DRCI. Ele atua em dois eixos principais. Primeiro, cooperação jurídica internacional, que a gente vai abordar aqui. O segundo, mas tem um outro eixo, que é a repressão, corrupção e lavagem de dinheiro. Não vou falar, não é o tema aqui, mas vou destacar que os maiores produtos é a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que, até no final, eu vou trazer, fazer uma referência, uma ação que está em curso esse ano, ação 8, da ENCLA, que trata das chamadas moedas, tanto meias dos eletrônicos de pagamento, mas também as moedas digitais, as criptomoedas, que têm muito a ver com esse tema nosso aqui. Em relação à atuação do DRCI, e aí já focando a cooperação jurídica internacional, é mais amplo, normalmente a gente lembra do DRCI na condição de autoridade central, em regra, o Ministério da Justiça, e mais especificamente, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, é a quem cabe exercer essa função de autoridade central, salvo disposição em contrário. mas a função do DRCI é um pouco mais ampla, além de atuar como autoridade central, ela, no primeiro ponto, ele, no primeiro ponto, tem a função de estruturar, implementar e monitorar ações do governo. E isso é muito relevante. Hoje, a partir de 2016, esse ano também, nós tivemos mudanças aí. A partir do momento que efetivamente se centraliza a cooperação jurídica internacional no DRCI, nós temos um ganho qualitativo. Por quê? Embora as cooperações, cooperação civil se faz de uma forma, penal e outra, extradição, transferência de pessoa condenada, transferência de execução da pena, subtração internacional de crianças, embora envolva matérias distintas, muitas vezes, quando se pega no aspecto global, você está fazendo a negociação com o país sobre o penal, mas você tem um aspecto civil, às vezes, o aspecto civil interessa àquele país, o penal nem tanto. Você, centralizando isso numa autoridade, você consegue, muitas vezes, tornar mais efetiva essa cooperação, seja no aspecto de negociação propriamente de acordos internacionais, seja na própria execução da medida de cooperação jurídica internacional. Tivemos casos recentíssimos em relação aos Estados Unidos, envolvia extradição cooperação jurídica internacional, não estávamos sendo bem atendidos e a gente tinha uma extradição aqui no país que interessava os Estados Unidos que a gente colocou em jogo para tentar ver se viabilizava melhor esse pedido ativo brasileiro, utilizando como moeda de troca um pedido passivo, que era interesse do outro Estado. Além disso, quer dizer, essa questão do aspecto macro da estruturação, implementação e monitoração de ações, o BRCI também promove essa articulação entre órgãos do Executivo, AGU e mesmo órgãos administrativos como o Banco Central. Muitas vezes na esfera civil a gente tem uma cooperação que envolve uma autoridade administrativa, não propriamente judicial, exerce função de autoridade central, hoje está se consolidando. Além disso, o BRCI participa em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores de tratados e acordos internacionais que estejam dentro da sua esfera de atribuição e, além disso, também a questão da difusão e orientação em relação à cooperação jurídica internacional. Temos eventos específicos de capacitação e a própria participação do BRCI nesse seminário está dentro desse escopo de difundir e orientar a questão da cooperação jurídica internacional. Função estrutural, hoje o Código de Processo Civil expressamente cita a questão da autoridade central. lembrar que a autoridade central vai intermediar essa cooperação, seja diretamente com a autoridade central de outros países, seja via Ministério das Relações Exteriores, quando não há um acordo específico, vai se prometer reciprocidade, mas mais do que recepcionar e transmitir a uma análise de acordo com a legislação vigente e limitações internas ou internacionais, uma adequação e muitas vezes, mesmo pedindo estar estando correto, a gente propõe soluções alternativas, porque em casos anteriores foram mais bem sucedidos. Então, isso aí, muitas vezes, parece que é um caminho, um intermediário desnecessário, mas não é por dois motivos. Primeiro, que os pedidos, a média de tramitação no DRCI é máximo de cinco dias úteis, sendo que em casos urgentes é no mesmo dia. e, segundo, com essa orientação, muitas vezes, um pedido que fica um ano para ser cumprido no exterior, se evita que ele volte e mais um ano seja gasto em relação a essa medida. E outra vantagem, falando da questão de autoridade central, não se tem necessidade de consularização e, na esfera civil, muitas vezes, se isenta de custos administrativos e judiciais ordinários. entrando na cooperação em matéria civil, falo matéria civil em algum sentido amplo, entenda-se como não penal, civil, comercial, administrativo. Vou apresentar dados gerais da cooperação jurídica e, ao final, números específicos envolvendo o que a gente conseguiu mapear de potenciais conflitos de internet. Está meio ruim aqui. Primeiro, pedido global por ano, percentual de ativo e passivo envolvendo a cooperação em geral, tanto penal como civil, todas as áreas de atuação da ICI. E acho que aqui passou um. Para cá, aqui. Acho que pulou um gráfico aí. Está meio ruim aqui. Só para voltar. Você pode aí pelo... Volta, porque acho que pulou. Vai, por favor. Não, vai para frente. Não, não, você pulou um. Primeiro, só para ter noção de quantos pedidos novos, em geral, penal, civil, extradição, transferência de pessoa condenada que entra em outras áreas aí. Em média, cinco mil pedidos. Esse ano, já temos ali quatro mil, acho que se não me engano, ali é 312 pedidos. Isso aí entre pedidos ativos e passivos. Esse ano, já foram, já tivemos aí quatro mil pedidos entre novos, ativo e passivo. Passa, por favor. percentual, como é que é a cooperação jurídica brasileira, qual o perfil ativo e passivo? Quase 70% em média, o Brasil pedindo pedidos ativos, sendo que em torno de 30 pedidos são passivos, ou seja, o Brasil demanda mais no plano internacional do que os outros países no demando. Obviamente, isso aí impõe o quê? Como é que o Brasil resolve para se tornar mais efetivo esses pedidos? Óbvio, a gente está demandando mais do que recebendo. O Brasil, posso afirmar, categoricamente, é altamente cooperativo. Então, embora recebamos menos pedidos, a gente tenta torná-los efetivos, dar celeridade, o quanto, o que demanda da gente aqui tornar efetivo esse pedido, a gente realmente se esforça nesse sentido, porque senão os demais países não vão ter tanto interesse de atender nossos pedidos ativos. Relação aí, já entrando na cooperação civil, pedidos novos por ano, em torno, média aí, esse ano já está em 2.377, é uma média aí, se a gente for pegar aí, mais de 3 mil pedidos entre ativos e passivos na área de civil. São importantes, então, na média de 3 mil, a gente vai ver quando for analisar especificamente, aí se falando de cooperação jurídica internacional na área de internet. Então, fixa esse valor aí em torno de 3 mil pedidos por ano, pode passar. Países aí, pegando países que a gente mais demanda no âmbito da cooperação ativa, Portugal em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, a gente vai ter, provavelmente, uma melhora na efetividade, Portugal a gente consegue ter uma efetividade boa, Estados Unidos, talvez qualitativamente, com a entrada, a internalização, esse ano foi internalizado a Convenção da Aéa sobre provas, creio que a gente vai ter um aumento qualitativo, porque Estados Unidos, a princípio, pela pela interamericana, sob cartas rogatórias, é só mesmo comunicação de atos processuais para pedir provas para os Estados Unidos, teria que ir por reciprocidade, e hoje a gente, embora os Estados Unidos, Brasil já tenha aderido essa convenção, foi internalizada, e no âmbito da conferência da Aéa, tem que ter a aceitação de cada país, em relação a membros novos, Estados Unidos já comunicou a nossa coordenação geral que vai começar a atender pedidos de prova com base na Convenção da Aéa de provas. Mas isso aí, só para ver o perfil de quais países nós demandamos mais, Portugal em primeiro, Estados Unidos em segundo, pode passar. em relação a quais atos, no âmbito da cooperação civil, vocês vão ver que disparado ali, quase ali, essencialmente, mais de 80% aí são comunicação de atos processuais, ou seja, citação e intimação, segundo lugar, obtenção de prova, 5%. Então, ainda, para a gente, obtenção de prova, ainda é um pouco incipiente, cremos que, com essa entrada em vigor aí no plano interno da Convenção da Aéa de provas, a gente vai conseguir incrementar. Pode passar, por favor? Em relação à base legal dos pedidos, ativo e passivo, infelizmente, no âmbito civil, ainda reciprocidade, ou seja, a ausência de um tratado, seja multilateral ou bilateral, ainda vigora aí, 42% dos nossos pedidos são feitos com base na promessa de reciprocidade, em razão de não haver um acordo ali específico para balizar a matéria. Segundo, vem a interamericana, casas rogatórias, Mercosul também, a interamericana baseia quase 30% dos pedidos, aí depois Mercosul e algumas outras convenções ou tratados bilaterais específicos. Pode passar, por favor? E agora, entrando, esses números foram levantados recentemente, não tínhamos um mapeamento específico, todo mês o DRCI tenta ver seus números, ver o prazo que está atendendo, a gente não tinha um enfoque específico em relação ao que vamos chamar aí litígios transnacionais de internet. De 2014 a 2017, pegando todos os casos aí, eles vão dar em torno de 20 casos, pelo menos que a gente mapeou, sendo que desses 20 casos, a gente pode chamar de efetivamente relevante aí uns 5 casos, que está lá na borda de direito, que eu vou apresentar rapidamente aqui, acho que o meu tempo ainda, só vou mencioná-los aí para a gente ver o perfil desses pouquíssimos casos, pedir para fixar o quanto a gente, no âmbito da cooperação civil, a média anual aí em torno de 3 mil casos, e pelo menos que a gente conseguiu, e a gente vai, isso aí vai ser uma orientação da diretoria para as áreas, tentar mapear, para e passo aí melhor esses casos, tem uma relevância inegável, acho que a minha colega Ana Mara aqui já apresentou, acho que boa parte dos casos, ainda bem, estão sendo resolvidos internamente, mas acho que a gente tem que refletir o porquê de tão poucos casos, não sei se desconhecimento da cooperação, desse instrumento, da efetividade da cooperação jurídica, mas acho que, de certa forma, o marco civil da internet reforçou aí a resolução de boa parte dos casos, fala Facebook, WhatsApp, Twitter, Tinder, Instagram, acho que boa parte dos casos, creio eu, é uma ilação aqui, não é nada, não é uma conclusão baseada em nenhum estudo específico, creio que está se resolvendo mais internamente, mas temos perplexidades, transnacionalidade desses litígios, e muitas vezes do dano, da forma que é perpetrado esse dano, traz algumas perplexidades que nem sempre o direito interno, ou pelo menos a jurisdição interna que vai conseguir resolver. Primeiro caso, pegando os casos que a gente achou mais relevante, não está funcionando, não sei se estou fazendo errado aqui, aí tem que ir para frente, está voltando. Primeiro caso, Tinder, pedido até recente, óbvio, uma ação ajuizada no Brasil, e qual que é a situação ali? A autora narra que os seus dados, seu nome, sua foto, telefone, WhatsApp, foi inserido em um site de relacionamento, Tinder, e com propostas, sugerindo propostas bem ousadas, sexo grupal, entre outras coisas, de repente, ela começou a receber no WhatsApp, mensagens, vocês imaginam, o teor, e horrorizada, quando ela foi ver, o perfil, tinha sido criado, sem autorização dela, um perfil, nesse site de relacionamento, bem, bem ofensivo, não só ofensivo a ela, mas que começou, que gerou uma balbúdia, pessoa casada, nunca, segundo ela, nunca teria participado desse site, e isso criou bastante problema para ela, foi a judicial da ação no Brasil, chegou para a gente um pedido, no caso, era de uma citação para o responsável desse site de relacionamento, no sentido, para retirada, uma ação para retirada do perfil, e também tentativa de identificação do ofensor anônimo que teria criado esse perfil, no caso, foi utilizado a Convenção Interamericana sobre cartas rogatórias, hoje, até para a produção de provas, seria viável a gente utilizar a Convenção da AIA sobre provas, vai ter mais efetividade nesses casos. Outro site adulto, Exvide, também, o que aconteceu? Isso, infelizmente, tem se tornado muito comum, muitas vezes, a pessoa conscientemente grava vídeos mais ousados, termina o relacionamento, o cai na web. Esse é um caso que aconteceu, foi gravado, não dá para se falar, vai ter que se provar se sabe se é o ex-namorado, se não é, se, eventualmente, esse dado foi acessado por uma terceira pessoa, mas o fato é que vídeos da pessoa, da autora, foram parar nesse site, Exvide, que é... e que, além das imagens, ainda se divulgava nome, telefone e endereço da autora. Então, para ver o caso recente também, para ver o nível, e, além disso, coloquei aí, a imagem, os dados dela ainda foram inseridos em vídeos que não tinham nada a ver com ela, mas que faziam menção aos seus dados pessoais. no caso aí, esse site aí, o responsável desse site fica na República Tcheca, além de se utilizar o marco civil na internet, nós não temos tratado nem bilateral nem multilateral em relação à República Tcheca, foi com base em reciprocidade, e medidas preteadas, o quê? Fornecimento pelo site, dos dados cadastrais dos dois perfis que inseriram os vídeos, bem como em peso originário, entre outras medidas. Não tivemos resposta, vamos ver, eu acho que foi efetivo de tirar o vídeo, mas, de qualquer forma, houve uma lesão causada. Terceiro caso, também envolvendo um site hospedado na Espanha, a pessoa tomou conhecimento, a autora da ação tomou conhecimento que, num site hospedado na Espanha, estavam sendo veiculados questões palavras ofensivas contra ela, chamando de caloteira, a pessoa era advogada, falando que ela tinha, envolvendo questão dos filhos, coisas bem ofensivas, e amigos começaram a ter acesso a isso, foi circularizado na cidade ali, então, atacando a honra e expondo a autora ao ridículo. Foi na Espanha, que esse site era hospedado, tratado bilateral Brasil e Espanha, além da citação da sociedade ali, tentar minimamente ter acesso a esses dados. Era um site gerenciado por nenhuma das grandes, então, foi necessário esse pedido. E o último, com base em enquete civil pública do Ministério Público Federal, esse site, Tudo Sobre Todos, tem muito a ver com essa transferência e privacidade de dados das pessoas. Esse foi em 2015 o pedido, para a gente ver como é a questão da transnacionalidade e a dificuldade que muitas vezes essa transnacionalidade causa. Esse site, ontem eu entrei, continua funcionando, olha a dificuldade, ele oferece, não sei quem não conhece, porque creio que já devam ter ouvido, ele oferece, ele é todo em português, embora seja sediado na Suécia, ele oferece uma prévia ali de dados sobre uma determinada pessoa, você joga o nome ou o CPF e se a pessoa quiser dar mais dados, que eles dizem que são dados escolhidos em bancos públicos, a pessoa paga para ter acesso a um menu mais especial. Olha a dificuldade em relação a isso para tentar tirar essas informações do ar. A sociedade responsável pela administração do site tem sede na República das Seychelles, Seychelles. É um arquipélago lá no Oceano Índico, hoje, além, eu sempre lidei na repressão a crime financeiro, sempre se falou de paraíso fiscal, hoje a gente tem um conceito também de paraíso digital. Esse arquipélago é considerado um paraíso digital. O provedor que hospeda o site é sediado nos Estados Unidos, lá na Califórnia, e o domínio do site está na República e da Suécia. Então, bem complicada a questão em relação a esse pedido. Foram remetidos pedidos ativos tanto para a República lá na Seychelles e da Suécia. Mais Suécia, acabou tendo um enfoque mais na Suécia e ainda está se esperando a resposta, foi feito com base em promessa de reciprocidade, está se esperando a resposta para ver se consegue tirar, mais do que suspender ou retirar do ar, também identificação dos envolvidos. Para finalizar, os casos que a gente conseguiu mapear, e eu creio que se agrega a essas dificuldades, acho que a gente vai ter muita demanda em relação a isso, um dos grandes desafios, não só na esfera civil, na penal já é latente, na civil também vamos possivelmente ter algumas questões aí, não identificamos ainda a questão das moedas virtuais, criptomoedas, é um grande problema. hoje, conforme eu disse, quem tiver interesse, a ação 8, de 2017, ela é coordenada pelo Banco Central, no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, ela trata especificamente dessa problemática, pagamentos e meios eletrônicos e moedas virtuais, o produto já tem um relatório parcial aí, vai ser submetido à plenária da ENCRE em novembro e vai estar, a partir de novembro, disponibilizado para o público e traz, aborda essa questão, já traz tipologias, aí um pouco mais focado no âmbito criminal, mas quais são os problemas aí, a moeda virtual, emissão descentralizada, não consta com autoridade, não tem uma autoridade monetária responsável, ausência de regulação, hoje se discute se vai se regular, se vai se proibir, se não vai se regular, rastreabilidade reduzidíssima, e há uma transferência, hoje o crime de evasão de divisa, o papel, o dinheiro tradicional aí é muito fácil caracterizar, agora a facilidade da criptomoeda de transferência entre países é imensa, como tipificar isso, e infelizmente possibilidade de anonimato, aquele conheço seu cliente tão tradicional, tão debatido aí, não só no âmbito da lavagem de dinheiro, mas também na repressão ao financiamento do terrorismo, fica um pouco de lado quando se fala em moedas virtuais, ela é meio de pagamento, ela é mais do que meio de pagamento, ela é meio de investimento, porque obedece a oferta e procura, a gente vê algumas criptomoedas aí tradicionais subindo o preço assustadoramente, agora vamos ver o que vai acontecer quando eventualmente tiver uma crise de confiança e esse dinheiro, não estou predizendo aí, eventualmente sumir ou tiver problema em relação a esse meio de pagamento. Obrigado aí, agradeço aí, o tempo é realmente, é o maratona corrido aqui, mas espero ter contribuído. bom dia a todas e a todos, eu queria começar minha fala agradecendo o convite que foi feito a mim pelo professor Fabrício Polido, meu amigo, não vou dizer há quantos anos, porque senão a gente se trai, mas é um prazer estar aqui, gosto demais de Belo Horizonte, as Minas Gerais sempre nos recebem com muita hospitalidade, com muito carinho e é um prazer ver os alunos do professor Fabrício hoje tão ativos num grupo de pesquisa que hoje é referência, o Instituto de Referência Internet Sociedade, o Genet, enfim, vocês estão fazendo um trabalho incrível e fico muito contente de fazer parte desse evento. Peço desculpas por ter bagunçado a programação, mas se eu não pegar o voo das cinco hoje e aí o taxista já me avisou que se não sair às três capaz de não chegar, meus filhos vão pedir o divórcio e aí a gente vai ter um novo tipo jurídico, aí filho pedindo o divórcio de mãe, estou viajando demais, então pedi para antecipar a fala, para garantir que a gente possa dialogar. Namara, tá, é um prazer enorme conhecê-los, eu lecionei durante muitos anos as disciplinas Direito Internacional Público e Privado, sucediu o professor Fabrício Polido na Fundação Armando Álvares Penteado durante muitos anos, somos colegas de doutorado em Direito Internacional e acredito que uma das características que de fato diferenciam o IRIS e o Genet como um grupo de estudos em referência hoje é o expertise, Fabrício, que esse teu histórico e muita qualidade e profundidade e conhecimento de temas principalmente Direito Internacional Privado muito técnicos trazem. Eu diria que o grupo de vocês hoje é o grupo hoje que no Brasil com mais propriedade pode falar desses temas, tendo em vista a tua trajetória, a formação dos teus alunos aí e queria reconhecer esse, enfim, esse trabalho, vocês devem ser reconhecidos por isso. Eu falo aqui hoje não com o meu chapéu acadêmico, mas falo com o meu chapéu como gerente de políticas públicas do Facebook Brasil e gostaria aqui de trazer o contraponto da empresa, trazer o lado da empresa, como nós fazemos a interpretação e como nós nos guiamos para, nesses litígios envolvendo aí essa transnacionalidade, essa questão de onde está o dado, como cumprir, etc. E aí vou me permitir aqui discordar da doutora Ana Mara, mas acho que por isso que o debate é tão rico e por isso que essa é uma mesa boa. Onde que eu aperto? Aqui é o cantinho? Bom, eu queria, a gente escuta muito que o, só fazer uma ressalva, eu não sou funcionária do WhatsApp, sou funcionária do Facebook Brasil, então não respondo, não falo pelo WhatsApp, mas o WhatsApp traz um adicional de dificuldade nessa conversa que é a criptografia, mas que não é objeto aqui da discussão de hoje, acho que a gente precisa fazer um novo seminário para debater criptografia, mas eu vou tentar focar a minha fala aqui e de fato na cooperação entre a empresa e autoridades de investigação, o que passa pela cooperação internacional. Eu escuto muito que a empresa não colabora, a empresa não, ela se faz de morta, que ela é insensível, e eu queria começar só destacando alguns exemplos muito práticos e recentes, que inclusive tiveram aí na mídia, nos quais o Facebook cooperou no âmbito de importantes investigação. Eu pesquei alguns deles para fins dessa apresentação, mas recentemente no caso da Baleia Azul a gente teve uma prisão que foi efetuada com o apoio do Facebook. Selecionei apenas os casos que saíram na mídia para, enfim, como aqui uma forma de... Não é só eu que estou dizendo, está aí, está na mídia. Então, a Polícia Civil do Paraná, com informações obtidas pelo Facebook, conseguiu fazer essa... encontrar essa pessoa. Caso de terrorismo, na operação hashtag o juiz Marco José Gray da Bara Federal de Curitiba, informa aí que o Facebook abriu todos os dados dos suspeitos, e, enfim, a colaboração foi bastante relevante aí no curso dessa investigação. Recentemente, um caso em Santa Catarina, foi um sequestro, acho que foi um dos primeiros sequestros onde o resgate foi pedido em Bitcoin, fazendo já o link aí com o tema fascinante que o Tássio traz. De fato, essa é uma área de pesquisa incrível, né? O ITS, o Sérgio Branco aqui estão fazendo um trabalho fenomenal de estudar e entender a tecnologia blockchain, inclusive, acho que curso recém-lançado em São Paulo sobre criptomoedas, né? Ontem, ontem, vai ter um online muito breve. Super recomendo. Nesse caso aqui, o sequestrador, ele foi paradigmático porque o sequestro foi pedido pela primeira vez em Bitcoin, e, enfim, a gente, tanto o Facebook, nesse caso, WhatsApp também colaboraram com a investigação e foi possível aí o resgate da vítima. Diversos outros casos, o caso que teve bastante repercussão aí para quem acompanha direito digital, primeiro caso de estupro virtual, Houve aí colaboração direta do Facebook, caso de pornografia infantil, a Namara sabe, né? Trabalhou muito tempo com isso, a gente tem diversas aí colaborações em casos de pornografia, casos de racismo, casos da Thais Araújo, cooperação do Facebook, o caso da Maju também, cooperação do Facebook, conseguiu chegar aí a 12 usuários, e aí, muito proativamente, o Facebook vem trabalhando no sentido de fazer o outreach para as autoridades de investigação e proativamente indicar casos de suicídio, né? Infelizmente, crescem aí os casos em que as pessoas querem transmitir o suicídio online ou fazem postagens na plataforma que indicam uma intenção de suicídio e aí a equipe proativamente, ao identificar isso, faz o contato com a polícia e em alguns casos, né? Eu selecionei apenas um aqui que saiu na mídia, mas a gente já tem algumas dezenas de casos em que o suicídio de fato foi evitado. E aí, eu queria fazer uma, enfim, começando com essa nota de que a empresa de fato tem, respeita imensamente as autoridades de investigação, os processos de investigação. Eu sou mãe, sou cidadã e eu realmente acho que devo todo o respeito às autoridades que fazem essa investigação. Queria reafirmar o compromisso da empresa em apoiar nesse processo. Mas eu queria fazer uma distinção que é importante e que ela nem sempre aparece e dificilmente acho que a gente escuta as empresas falando sobre isso, que é a distinção entre Facebook Inc, com sede nos Estados Unidos, que é a sede da empresa, e o Facebook Brasil, aqui, instituído no Brasil, localizado aí por seu contrato social em São Paulo. Facebook Brasil não controla os dados de Facebook Inc. nós já tivemos a oportunidade de receber a Polícia Federal no escritório de São Paulo que cumpria mandato de busca de dados e durante horas a polícia foi recebida, verificou, isso consta dos autos, que de fato o Facebook Brasil não tem data centers, não tem servidores no Brasil, não há, os dados de fato não estão localizados aqui. eu como funcionária do Facebook Brasil não tenho acesso a nenhum tipo de dado de usuário, o Facebook Brasil ele tem como objeto social a venda de espaços publicitários, e aí os dados referentes a essa transação comercial nós de fato detemos, mas os dados dos usuários da plataforma eles ficam localizados fora do Brasil, e a controladora desses dados é a sede, o Facebook Inc, com sede nos Estados Unidos. e eu queria fazer também uma distinção que é importante acho que para o debate entre conteúdo e metadados. Todos aqui imagino que estão nesse seminário porque são estudiosos do direito digital e o marco civil da internet coloca de fato a obrigação para as empresas estejam elas localizadas no Brasil ou não de fazer guarda de determinados dados e são esses os metadados, então os IP logs, os dados de criação da conta, enfim, esses dados são, veja, o Facebook Brasil não controla, mas sempre que solicitado via ordem judicial conforme previsto no marco civil da internet, o Facebook Brasil solicita aos controladores que esses metadados venham e eles são fornecidos prontamente, muito rapidamente, inclusive no âmbito das investigações criminais. então acho que essa distinção entre o conteúdo é diferente e aí eu gostaria de entrar na questão do conteúdo de comunicações. O Facebook entende por conteúdo as mensagens, o conteúdo que foi trocado ali como por exemplo no Messenger, as fotos, os vídeos, a lista de amigos, as curtidas, os grupos dos quais aquele usuário da plataforma faz parte. E aí, pelo controlador dos dados que está nos Estados Unidos, Facebook Inc., existe uma restrição colocada pela lei estadunidense ao fornecimento de conteúdos. E essa restrição ela consta da famosa Stored Communications Act que tem um título específico, a gente tem a lei maior que a ECPA e tem um título específico para a Stored Communications Act. E essa é uma legislação que responsabiliza a empresa, inclusive criminalmente nos Estados Unidos, a controladora Facebook Inc., caso ela forneça dados fora das previsões legais ali estabelecidas. Então, existem algumas exceções que permitem... O vermelhinho é aqui em cima? Acho que é assim. no meio. Existem algumas exceções que permitem com que o conteúdo seja fornecido. Caso de pornografia infantil, hoje eu vou falar, algumas situações de emergência, mas via de regra o conteúdo das comunicações ele precisa passar por um processo de cooperação internacional que nós aqui conhecemos como o M-LAT. Então, nos casos de pornografia infantil, o Facebook ele é obrigado pela, o Facebook Inc., é obrigado pela legislação estadunidense a denunciar todos os casos de aparente exploração de menores para o NICMEC, que é a agência que faz essa, centraliza esse tipo de material. Então, sempre que algo relacionado à exploração de menores sobre para a plataforma, o Facebook imediatamente faz a identificação desse material, comunica o NICMEC, as contas são deletadas, são retiradas do ar e o NICMEC ele recebe essa informação. O NICMEC ele é obrigado a compartilhar a denúncia com a autoridade central do país do denunciado. E o Facebook está presente em diversos países e no Brasil é a Polícia Federal via o Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos que recebe essas denúncias. Infelizmente são milhares, você sabe bem, Ana Mara, de comunicações feitas pelo NICMEC apenas ao Brasil todos os anos. Inúmeras prisões e condenações aí já foram realizadas a partir desses dados. Uma outra exceção que a Stored Communications Act permite, então, ela diz que a empresa pode fornecer dados de forma voluntária são casos, situações de emergência. Então, havendo perigo iminente contra uma criança ou risco iminente de morte ou lesão corporal grave contra qualquer pessoa, então, no Brasil, a gente tem, por exemplo, na operação hashtag, isso se configurou, no caso da baleia azul e casos de sequestro, isso se configura. O Facebook fornece conteúdo de comunicações, fora do acordo de cooperação, inclusive, sem necessidade de ordem judicial, porque a lei americana coloca para o controlador do Facebook essa possibilidade, sem que o Facebook INC fira as regras americanas, porque coloca, entende que o provedor pode, de boa fé, fornecer esses dados e, de forma contínua, o Facebook vem fornecendo. Agora, fora a pornografia infantil, a exploração de menores, que é o termo politicamente correto, e esses casos de emergência, a requisição, o Facebook entende que a requisição precisa necessariamente passar pela via de cooperação internacional. O tratado, então, que rege é o tratado de cooperação conhecido como Mutual Legal Assistance Treaty, o MLAD, que foi incorporado pela lei brasileira pelo decreto 3810 de 2001, o acordo de assistência judiciária em matéria pernal. E aí, ele é um acordo que gera divergências quanto à cooperação internacional. A doutora Namara traz alguns casos, algumas sentenças nas quais a gente vê o judiciário afastando o MLAD como via para conseguir essas provas, mas existe, de fato, uma controvérsia jurídica porque existem diversas outras sentenças também acolhendo o MLAD como um instrumento jurídico para que esses dados, que não estão localizados no Brasil, estão localizados nos Estados Unidos e são controlados por Facebook, em que forneça. Então, o que eu queria deixar claro, eu estou... Apagou o tablet, então, não consigo ver o tempo. É que... Acabou, né? Zero. Pronto. Ótimo. Maravilha. Aí, já passei. Vou rapidamente aqui fechar. Facebook Inc, Facebook Brasil não questionam a competência da autoridade brasileira para a aplicação da lei material e a determinação de fornecimento de conteúdo. A gente escuta muito a empresa não está respeitando as leis brasileiras. A gente não questiona a jurisdição, a gente não questiona a lei brasileira. O que se questiona, e aí judicialmente se questiona, é o método de execução. A empresa entende que fora as exceções que eu coloquei para vocês, quando se trata de conteúdo, veja, de novo, eu queria fazer, quando se trata de metadados, não tem discussão. A empresa fornece sempre que houver a ordem judicial válida. Chegou a ordem judicial, aqui Facebook Brasil, Facebook, na verdade, pelo portal que hoje o Facebook disponibiliza, as autoridades já diretamente conseguem fazer esse pedido aos controladores e esse material chega aí em razão de casos mais emergenciais em questão de minutos. casos não emergenciais em questão de horas, mas aqui a gente está falando de conteúdo. Então, não se questiona o método de execução, não se questiona a competência nem a aplicação, mas sim o método, que não pode ser direto e extraterritorial, mas deve ser via cooperação internacional. Nós entendemos que nenhum Estado tem autoridade executiva para exigir de forma direta que alguém localizado fora de seu território e jurisdição cumpra a sua ordem de forma direta. Não se imagina que uma sentença proferida por juiz turco, por exemplo, seja cumprida aqui no Brasil sem que essa sentença passe por um processo de homologação, de verificação dos requisitos. A via revés, quando a gente pensa no direito internacional, privado, e na cooperação internacional, pelo avesso, acho que ajuda aqui a nossa reflexão sobre esse tema. Entendemos que o Estado onde o Brasil pretende exercer a sua jurisdição deve concedir com a execução e aí o meio de cooperação, meios possíveis são a carta rogatória e o próprio Milad. Não se trata de formalismo ou preciosismo da empresa. Entendemos que existe um conflito de normas domésticas e que o direito internacional, privado, vem solucionar esse conflito quando ele cria o acordo de cooperação internacional. Então, de novo, a lei dos Estados Unidos, a Story Communications Act, então ela proíbe a divulgação de conteúdo como regra, fora aquelas exceções que eu coloquei para vocês. Então, já falei aqui. Entendemos que o marco civil, e aí prometo que estou concluindo, ele não afasta o Emelat ou a carta rogatória. O artigo 10, parágrafo 2º do marco civil, indica que o conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial nas hipóteses e na forma da lei. O artigo 3º, parágrafo único, não afasta, pelo contrário, ele traz os tratados internacionais para dentro do seu escopo, o que inclui o Emelat. E aí, a doutora Anamara citou decisões que rejeitam o Emelat. A gente vê que muitas delas se fundamentam no artigo 11 do marco civil, que é um artigo que muitos interpretam como o Facebook não está respeitando a lei brasileira ou não respeita a jurisdição brasileira. E eu queria reforçar aqui que não se questiona a aplicação da lei brasileira, pelo contrário, busca-se a integral aplicação da lei brasileira, incluindo a Constituição Federal com seus princípios de territorialidade, de soberania, o Emelat, que é um tratado, mas também é a lei brasileira, incorporado no ordenamento jurídico pelo decreto 3810, e também os artigos 3 e o artigo 10 do marco civil da internet. Para fechar, eu vou correr aqui, mas o Emelat é recomendado pelo Ministério da Justiça, está aqui o Manual de Cooperação Jurídica Internacional, O Emelat tem sido utilizado com frequência pelo Ministério Público Federal, a própria Lava Jato teve aí diversos pedidos de cooperação e é aplicável em toda e qualquer investigação ou persecução criminal onde a prova buscada está localizada, então, nos Estados Unidos. Eu vou parar por aqui, dava para a gente ficar bastante tempo, mas como eu sou a última pessoa entre vocês e o almoço, eu pretendo não não deixá-los nervosos aqui comigo, mas obrigada. Obrigada a todos pelas apresentações. Agora a gente vai abrir para 15 minutos de discussões, de perguntas, tanto referente a esse painel quanto ao primeiro. Por favor, quem quiser fazer pergunta, por favor, se manifeste, a gente vai levar o microfone. Obrigado, professor. Primeiro, eu gostaria brevemente de agradecer e parabenizar pelo evento que, para mim, não está perdendo em nada para os eventos que ocorrem em São Paulo, Brasília e no Rio. É muito boa a iniciativa e minha pergunta vai ser muito breve para o painel aqui. a questão do Google, o fornecimento de dados, ele foi resolvido após a realização de um TAC. Então, eu queria ouvir a opinião tanto do Ministério Público quanto do Facebook se essa opção do TAC já foi considerada e por que não foi adotada até hoje se foi considerada ou não. O TAC, por ser extrajudicial, ele sempre é tentado antes de ser movida uma ação. Então, sim, se teve tratativas, os protagonistas já não eram mais os mesmos, vamos dizer assim, personalizando a questão. A questão do Google foi bem antes, ela tinha... E aí, vamos colocar uma pimentada política aí também. Na época, nós tínhamos uma CPI de combate à pedofilia, mas principalmente porque na questão da pedofilia e o TAC com a Google foi com esse viés, é como a doutora Mônica falou, o Facebook tem auxiliado em alguns casos. O que se tenta é assim, essa escolha do porquê em alguns casos sim ou não e porquê no frigir dos ovos o Facebook é uma companhia que está sujeita às leis também americanas. Isso é compreensível. Agora, o que talvez seja, deva ser questionado e aí, principalmente na parte acadêmica, é a soberania que se quer... o porquê que precisa estar vinculado à territorialidade e à jurisdição dos Estados Unidos. Isso está sendo discutido também na União Europeia, uma vez que os Estados Unidos estavam impondo às companhias que passassem dados, inclusive de cidadãos europeus. Então, acho que esse é o questionamento que se faz. Mas sim, existiram tratativas que até onde eu tenho conhecimento, a doutora Mônica pode dizer, ainda não prosperaram. Na forma de TAC. Eu estou no Facebook há um ano, não acompanhei as tratativas relacionadas à TAC, mas não conheço de nada que esteja atualmente em andamento. O que eu posso dizer para vocês é que nós temos trabalhado muito para nos aproximarmos das autoridades de investigação do Poder Judiciário. Nós já realizamos, começamos agora em setembro a realizar uma série de eventos. Fizemos eventos em Florianópolis, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público Estadual, com o Tribunal de Justiça, Santa Catarina, duas semanas atrás em Curitiba. E agora, no dia 7 de novembro, vamos realizar o evento lá na PGR. Estamos dialogando lá com a Geórgia, com o grupo da Neide, da Fernanda. A gente está trazendo os representantes do WhatsApp para dialogar também, para a gente apresentar o que existe com o funcionamento de portal, como o WhatsApp também está desenvolvendo o seu programa de resposta às autoridades de investigação e para ouvi-los também, ouvir quem está no fronte, no dia a dia e para a gente começar um diálogo que seja feito de forma mais transparente e a gente tentar encontrar aí meios, caminhos, se encontrar no meio para tentar chegar a soluções que possam, de fato, acelerar e auxiliar no processo de investigação. O TAC é sempre possível. Naquele momento, quando se entrou com essa ação, é porque já não tinha sido ultrapassada essa possibilidade, mas o TAC a todo momento é possível e agora a principal discussão é realmente com relação ao WhatsApp. Bom dia a todos, eu sou do Ministério Público Estadual, sou promotora de justiça, coordenadora do combate aos crimes cibernéticos. Com relação aos emilates, nós no Ministério Público aqui de Minas Gerais, nós temos 15 emilates e só tivemos resposta de um e foi uma resposta negativa. Eu queria saber como é que o Ministério da Justiça vê essa questão dos emilates com relação aos Ministérios Públicos e Estaduais. E queria só fazer um parênteses, foi colocada a questão do Piauí, do estupro virtual, nós aqui, é porque nós não fizemos a divulgação na época, foi uma pena. Nós temos uma condenação de estupro virtual tentado desde 2015. Aqui, com o réu, inclusive, cumprindo pena, já está até em progressão de regime. Então, assim, só para lembrar que nós já tivemos antes, como nós não fizemos a divulgação à época, eu não estava à frente da coordenadoria, infelizmente, o Piauí ficou como pioneiro, mas nós temos que puxar a brasa para a nossa sardinha. O Ministério Público e o Estado de Minas Gerais tem, sim, uma condenação, foi estupro virtual tentado e houve auxílio do Facebook. Então, com relação, especialmente, a essa questão dos emilates do Ministério Público e Estadual, como é que tem sido a resposta? Porque nós só temos uma resposta e a resposta foi negativa e a gente tem 15. Obrigado. A gente está, a minha apresentação foi focada no âmbito da cooperação civil. O responsável aqui, doutor Isalino Jacometti, coordenador geral, ele vai no painel dele explicar isso, mas, adiantando um pouco, não há, em relação à solicitação, a princípio, não tem diferença entre o Ministério Público e Estadual nem... Isso é de retorno. Isso. Agora, há essa dificuldade, o Isalino vai falar aí, embora haja esse acordo bilateral Brasil-Estados Unidos, em relação à internet, está batalhando aí, tem um protocolo adicional que lida desse tema. o Brasil ainda não formalizou esse tratado, mas eu creio que na exposição do Jacometti ele vai explicar. Embora a Mônica tenha salientado essa questão do bilateral, do acordo bilateral Brasil-Estados Unidos, por meio de auxílio direto, infelizmente, no que se diz respeito a questões de internet, ele não tem sido suficiente para a gente ter uma cooperação jurídica internacional efetiva. Mas, assim, eu vou deixar, o Jacometti vai apresentar números, a gente sabe dessa dificuldade. Eu não quis nem me manifestar aqui, vou deixar para o... Espero que ela não vá embora antes, hein? Essas três horas aí, até três horas, acho que o Jacometti consegue. Mas, assim, o debate é importante, mas não tem diferenciação entre MP Federal e Estadual como autoridade requerente no âmbito do auxílio direto. Mas o Jacometti... Em relação ao retorno. O retorno, isso? É, o retorno, mas o MP Federal também tem problema, o Polícia Federal também tem problema. Não se sinta só aí. Obrigada. Bom dia. Na verdade, todas as palestras foram excelentes, acho que aqui todo mundo fez suas contribuições e parabeniza a todos. Um dos grandes debates que eu tenho tido comigo mesma com relação a isso, acho que vai ser discutido na parte da jurisdição propriamente dita, mas focando um pouco na questão da jurisdição, territorialidade e da cooperação internacional, a gente tem duas facetas principais, que é a aplicação do direito. Então, aí você, como o próprio professor Gustavo destacou, você tem uma base territorial muito forte. Mas, quando a gente passa para a proteção de dados, essa base territorial, a grande questão que eu me pergunto é até que ponto ela é territorial. E, como a doutora Mônica colocou, os dados ficam armazenados no Facebook Inc., mas os dados são coletados no Brasil, os dados não são coletados no vazio. Então, a minha dúvida é até que ponto os dados ou essa commodity que hoje é enorme, ela está restrita a um país. na verdade, os dados estão em todos os lugares, como já foi colocado. A ubiquidade da internet faz que o acesso aos dados esteja em todos os lugares. E a gente ainda traz aquela visão de um domínio público, territorialista, que a gente construiu para o espaço do ar, o espaço terrestre, o espaço fluvial, o espaço marítimo, o espaço extraterrestre e o espaço cibernético. Como é que a gente controla e a quem pertence esses dados e quem controla esses dados? Como é que a gente trata esses dados? Então, acho que a gente tem que talvez repensar no modelo de territorialidade que a gente ainda tem trazido nessa base, que foi a própria construção do Estado, para repensar essa outra forma de a gente lidar com o problema que transcende a própria concepção clássica de algo abstrato, concreto, real e lucrativo. Eu queria colocar também mais uma questão, sem levar em consideração também que quando você, como consumidor, você adere a um contrato de um e-mail, de uma conta no exterior, você faz isso automaticamente. Ele tem características de um contrato de adesão. Então, automaticamente, você está aceitando como um contrato de adesão algo que você não teve escolha para escolher qual é o local onde você quer que seu dado seja guardado. Então, é nesse sentido que eu digo que é uma decisão unilateral da companhia. Então, até que ponto isso também não deve ser trazido para dentro da discussão? Essa forma de contratação em que você não escolhe, você não tem a menor margem de escolha sobre a jurisdição, sobre a solução do seu conflito. Vou tentar ponderar aqui algumas considerações em relação a ambas as falas. Concordo e acredito que, apesar da internet ela ser virtual e ela ter, de fato, rompido barreiras, a gente tem muita coisa hoje na nuvem, controlar os dados ainda tem uma relação com infraestrutura. E ainda tem relação com onde o controle dos dados pode ser feito da forma mais segura, de forma a promover a privacidade do usuário. E isso está muito relacionado à infraestrutura, principalmente, de data center. Então, você imaginar que uma empresa global detém a data center em todos os países onde ela oferece serviços não é econômicamente viável. E olha que a gente está falando do Facebook, que é uma empresa rica, mas se a gente for colocar essa regra para os entrantes, os novos entrantes, você simplesmente vai excluir todo o novo entrante desse mercado. mas ela também, em termos de segurança, em termos de viabilidade de fornecimento dessa infraestrutura por diversos países, isso vai variar também. Então, entendo a sua colocação, de fato, a internet, a gente não enxerga fronteiras, mas a gente ainda lida com o direito internacional que colocou essas questões e é um direito internacional que está posto, está em vigor. Então, se a gente for repensar, acho que a gente tem que repensar o todo, em termos de regulação, mas a gente ainda tem, as empresas ainda enfrentam essa questão que em alguma medida está ligada, sim, ao material que é onde os servidores se encontram e onde esses dados podem ser controlados da forma mais segura possível. Deixa eu só complementar o que a professora Inês falou, realmente é uma perplexidade que no âmbito da criminalidade transnacional já vem sendo pensada há muito tempo e acaba, pode ocorrer, a gente falou ali de paraíso, o paraíso fiscal é muito comum, agora é paraíso digital. Em alguns pontos, tem a ver com segurança, sem dúvida, quando se escolhe os Estados Unidos, mas a gente tem visto, e isso no âmbito da criminalidade financeira, para a gente, já comete isso aí, Ana Mara, isso aí nem sempre está ligado à segurança, mas a favorecimento. Falar que a Ilhas Virgens Britânica é um país mais seguro ou um país lá na Ásia é um país mais seguro para deixar o seu dinheiro, ela acaba, isso aí é uma perplexidade que a gente tem que refletir, acaba-se favorecendo quem tem uma regulação ou mais rigorosa, ou não tem regulação, não coopera, não tem tratado, a gente tem que refletir muito, porque cria uma dissintonia, cria, aí transcende direito penal, direito civil, vai entrar em direito concorrencial, e realmente a gente tem que refletir, lembrando que o serviço prestado aqui no país, a Ana Mara lembrou na questão de e-mail, Código de Defesa do Consumidor, matéria de ordem pública, se aplica o direito brasileiro, jurisdição brasileira, assim, é só reflexões, mas nem sempre o aspecto entre as suas segurança, talvez não seja, em alguns casos, não estou falando do Facebook, por favor, Estados Unidos, realmente, país que tem uma segurança jurídica, mas a gente viu que casos aqui, arquipélagos, eu nem sabia que existia, não sei se lá é mais seguro, tem que, só reflexão. E aí a questão tributária também, tributária. Eu queria também fazer um comentário sobre, eu vou ser breve, eu estou com peso na consciência que eu gastei muito tempo no meu painel. Estou, estou, realmente, assim, escondendo o nome, eu ainda vou proceder. Mas a divergência técnica, o que é dado e como é o dado? A lógica do dado, ela não segue nenhuma das lógicas que a gente pensa de como é o mundo organizado. A mensagem que sai, eu acho que o Tiago falou isso aqui de manhã, a mensagem que sai daqui, agora, se eu mando para o Fabrício, talvez ela passe em Saichelis, e talvez ela passe em mais cinco outras jurisdições, por um simples motivo, que o protocolo, por exemplo, de TCP e IP, ele é uma lógica de como chegar do outro lado pelo caminho mais eficiente possível. E existe uma série de algoritmos para implementar isso. Então, aí surge o problema, porque esse dado, ele pode circular em 10, 15 jurisdições que não tem nada a ver com quem está emitindo a comunicação e a pessoa que vai receber. E essas 15 jurisdições, pela sua legislação, provavelmente, elas vão achar um ponto de contato para dizer que eu posso aplicar a minha lei sobre esse dado. E é difícil conciliar isso. A Mônica colocou muito bem a decisão de onde é que o dado está guardado é business decision. Leve em conta aspecto tributário, de privacidade e uma série de coisas. E eu acho que a pior solução possível vai ser dizer para todos os provedores de aplicações ou de serviços é nacionalizar seus dados para que eu possa ter acesso. Por quê? Porque você vai contra uma lógica econômica de como é que esses dados são distribuídos. Então, realmente, para mim, me parece uma decisão que não esteja quando você fala em trazer o servidor do Google, do Facebook aqui para o Brasil, do ponto de vista de eficiência econômica, terrível e você está rompendo a lógica subjacente à distribuição aleatória de dados da internet. Obrigado, Gustavo. Ninguém pressionou para que a responsabilidade caísse sobre ninguém. Acho que é importante olhar a discussão aqui agora. sobre o ponto de vista de um perfil regulatório que o direito internacional tem sobre o direito da internet propriamente considerado, de um ponto de vista do direito internacional, mas também das escolhas que os legisladores nacionais têm feito, por exemplo, em matéria de proteção de dados. Acho que a apresentação do Tiago foi muito elucidativa nesse ponto e eu fiquei feliz de ele ter mostrado um pouco o perfil da transferência em sistema global e mostra exatamente que no direito internacional tem se criado inclusive uma obrigação de se proteger sim o usuário, aquele que de alguma forma é o que concentra, distribui, dissemina, produz esses dados que depois são guardados, coletados, guardados e armazenados pelas empresas e que os sistemas nacionais continuam tendo um papel relevante, seja por normas imperativas ou pela própria proteção dessas relações privadas que escapa sim da relação que a empresa tem e é dela o interesse legítimo de decidir sobre como alocar e de que maneira. Então, esse equilíbrio que é importante no direito da internet do ponto de vista da sua regulação e o direito internacional tem que cumprir aquela missão dentro, por exemplo, dos tratados, dos instrumentos para que eles sejam observados e a decisão que eu tenho tomado, por exemplo, na academia de analisar esses problemas vem com a minha trajetória também como muitos conhecem do equilíbrio do princípio do equilíbrio na propriedade intelectual que é a compatibilização dos interesses que se aplica também nesse caso e especificamente no tocante ao processo internacional a cooperação jurídica internacional é a minha hoje desconfiança em relação à atuação por exemplo de determinadas autoridades locais em relação a usuários e também empresas no geral no afã de punir sancionar perseguir de se esquecer justamente de garantias que estão subjacentes a tratados de cooperação jurídica que são tão importantes para a criação de um sistema de confiança de proteção do devido processo que tem sido absolutamente abandonado nessa discussão então eu sou muito cauteloso na questão da execução extraterritorial porque acredito que nem o usuário nem a empresa nem o estado nem quer que seja pode passar por cima desses compromissos que foram feitos por estados justamente para tornar mínimo civilizatório essas relações de adjudicação e de determinação da jurisdição acho que esse é um critério muito importante tenho sustentado inclusive que ao se omitir ou os juízes as decisões judiciais ao se omitirem ou simplesmente suprimirem etapas da cooperação jurídica internacional elas estão inclusive violando positivamente o direito internacional numa regra clássica que é aquela da convenção de Viena de direito dos tratados de que o estado não pode alegar dispositivos do seu direito interno para simplesmente afastar uma obrigação internacional e nem no campo das tecnologias alegando que pelas tecnologias esse regime de tratados simplesmente está ultrapassado e ninguém pode proteger ninguém pode desculpa observar então acho que esse é um ponto que vai voltar nos painéis posteriores mas nós acho que temos aqui um horizonte muito rico e eu fiquei muito feliz nesse painel de que essas posições tenham sido também contempladas agradeço enormemente a participação de todos nesse primeiro painel